Bom dia grupos, estamos começando mais um vídeo incrível nesse canal, você é uma pessoa incrível você que tá assistindo esse vídeo hein cara São exatamente 2h56 da manhã e eu topei que um inscrito viesse aqui presentear o Henrique O inscrito falou assim, eu quero muito e aí cara, eu quero entregar uns presentes pro Henrique Eu topei, a gente tava na sequência aqui, acabando de gravar o vídeo da Churrasqueira Nova Se você não viu ainda, vai lá ver o vídeo da Churrasqueira Nova que a gente finalizou esse vídeo agora a pouco O Henrique ainda tá acordado, tá pilhado, ainda bem porque amanhã ele acorda meio dia, não acorda mais 7 da manhã Porque já tá tarde, já pra caramba umas 3 horas da manhã e como a gente tá de férias tem esse período de boa Na verdade o Henrique tá de férias, que eu tô trabalhando todos os dias né Então vamos esperar esse menino incrível aparecer, Mário é o nome dele, ele mandou mensagem no meu Instagram Se você não me segue aqui ó, aqui deve tá aparecendo o meu Instagram Se tiver em Orlando ou qualquer outro lugar que eu esteja também, queira me ver, dá um salve lá Talvez a gente se encontre Eu só respondo pessoas que tem o perfil aberto, porque normalmente eu mando mensagem por comentário Então se você quer um dia me encontrar, tem essa vontade, sei lá Espero que os presentes sejam bem legais, que o Henrique receba bem, com carinho e tudo mais Porque sabe como que é a criança, de repente ele não gosta da pessoa, talvez ele não goste mesmo E vai falar que não gostou da pessoa e não gostou dos presentes Mesmo sendo o presente melhor do mundo, ele talvez como eu te mostrei, ele brinca mais com a caixa Do que com o próprio presente Então se você já tá assistindo esse vídeo, clica em gostei aqui, já deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal se não for inscrito, vamos esperar esse inscrito aí aparecer aqui em casa Vamos esperar esse menino chegar É um horário um pouco, sei lá Suspeito, mas vamos esperar ele aí Espero que o Henrique tenha recebido de melhor forma Vamos lá, falar com o Henrique Ricão, tem um negócio pra falar pra você, cara Tá chegando, deixa eu tirar seu fone, licença Tá chegando um amigo do tio que ele falou que vai te dar presente Já vai fechar os olhos, então Já vai fechar os olhos? Nem sei se ele tá chegando assim Como que você quer fazer? Se ele bater na porta Vamos dar um susto nele Que você acha que você se esconder? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos ver Vamos ver aqui, ó Vamos ligar aqui, deixar aqui aceso Peraí, peraí Vamos ficar aqui na sacada esperando ele Será que ele tá vindo? Ele falou que ia chegar aqui logo menos Ele ia vir no Natal Só que ele esqueceu Então estamos esperando o Mario Esse moleque incrível que falou que ia dar um presente de Natal pra Henrique Só que o Natal já passou, então só vai ser um presente Porque eu acho que o mais essencial é você dar um presente aí, qualquer data Essas datas comemorativas aí Vai ficar aí dentro pra esperar? Então entra aí Nós dois Nós dois aqui dentro? Não, aqui, ó Aqui no chão Peraí que o Mario acabou de ligar Que foi, Mario? E aí, cara? Eu quero dizer pra você que eu tô perdido, bro Ih, cara, como assim você tá perdido? Eu tô perdido, cara Você pra onde eu vou, não, cara? Você tá aqui no meio do seu condomínio aqui Olha só pra dois lados Aí foi uma casa de 50 anos Aí eu não me dava Falei, a casa do Gaba Aí eu fui indo Falei, a casa do lado que tem no fundo da casa dele Eu falei, não, não é essa casa aqui não Eu tô perdido aqui Não sei pra onde eu vou É, o Mario se perdeu, Henrique Já era o seu presente Vamos ver aqui Vamos procurar o Mario no condomínio Já que ele tá perdido Quando eu bater na porta Quero ver você escondido Vamos lá caçar o Mariozão aqui Já são 3 da manhã Aqui em Orlando A gente já gravou dois vídeos diferentes aí E no Brasil são 6 da manhã Minha câmera vai ficar um pouco ruim Que ela odeia ficar sem luz Será que é aquele carro vindo ali, ó? Será que é ele? Não, não é ele Muito bom Aí Ele falou que tava perdido, mano Caraca, olha o suspense, o ventuzão Caraca, olha como vem o meninão Achei o Mario Ele estava perdidaça ali, ó Esse meninão, ó Mora aqui próximo do condomínio Mora aqui e quis dar um presente pro Henrique Se você mora aqui e não quer dar um presente também Pô, vou tá de portas abertas te esperando Vai saber, você pode ser a próxima pessoa que me visita aí, né não, Mariozão? Ele trouxe aqui a parada do PJ Masks já, mano Olha o presentão, hein? Não, o presentão é você já de ter aparecido aqui Esse horário de madrugada, incrível, né, mano? Vamos ficar descalço Vamos lá, vamos lá, ficar descalço Aí, ó Todo mundo tingaba nessa casa Vamos lá, hein? Cadê o Henricão? Cadê o Henrique, cara? Henrique? Calma Pô, Henrique tá fazendo suas necessidades, cara Poxa, que absurdo Vamos ter que esperar agora o Henricão sair dali no trono dele Sentar aí, Mariozão Não tem sofá ainda, mas vamos comprar esse sofá ainda um dia Olha ali quem chegou Olá Fala, Henricão Calma Olha a caixa do PJ Masks Não é assim, não é assim Chegar abrindo já Calma Vamos ver se... Comprimento o tio primeiro, cara Tem algum desafio ele tem que fazer? Ou já ganhou já, Mariozão? Bom, eu vou dar o presente um por um pra você Tá bom pra gente? Que, são vários presentes? São vários Não são não, cara Que isso, Henrique O Mario tá te dando vários presentes, cara E agora, Henricão Qual que é o... O que ele vai ter que fazer, Mariozão Pra pegar esse presente? Ah, não sei Você viu isso aqui Gostei que o Mario não teve nenhum desafio Você tem que saber quem são todos esses personagens aí da sacola Perfeito, Henricão Você tem que saber pelo menos todos os personagens dos PJ Masks que estão ali Você sabe todo mundo? Quem que é esse aqui? Não lembrei Ah, não lembrou? A garota? Não lembrei Ah, então como é que você vai ganhar os presentes? Você gosta do Homem de Ferro? Você gosta do pessoal da Liga da Justiça? Dos Vingadores? Tudo? Que isso, que loucura Vai lá ver, vai lá ver os presentes, lindão Brilha Seu momento Se joga Que isso, cara? Ai, Mario, aí você quebra firma, cara Pô, o Mario tá dando presente maior que os meus? Cara Que isso, que absurdo Gostei, Henricão, que você já tá arregaçando os presentes Caraca, não quer nem saber do amanhã Arregaça, arregaça Vou te ajudar, vou te ajudar Vamos lá, vamos lá Rasgar tudo O legal do presente é rasgar a caixa toda Meu Deus, Henricão Caraca É de controle remoto, Henricão Que top É igual o que o tio tinha te dado Caraca, Henricão, ó Só girar aqui Que tio, o manual Que você gosta do manual Poxa, o Mario me deixou até chateado agora com os presentes que eu te dei Caraca, olha os presentes top que ele te deu no carrinho, mano Será que já vem com pilha? Gostei, ele deu um presente sem pilha, Henricão A parte da pilha eu esqueci Mas acho que a gente tem pilha aqui em casa, não tem, amor? E aí, como é que você tem? Qual? Deixa eu ver Deixa eu ver Caraca, Henricão, olha o carrinho que você ganhou Você gostou desse? Depois a gente vai comprar a pilha, fechou? A gente vai ver qual é melhor, tá bom? Aqui, eu pego mais Ganhou o carrinho da Hot Wheels Ganhou o carrinho da Hot Wheels É a polícia É a polícia Nossa Não é da polícia não, pô Mas pode ser da polícia, pode ser da polícia Que coisa linda Mas tem uma polícia aqui Olha, tem um da polícia ali, Henricão O que ele veio da polícia? Olha, tem um da polícia mesmo, cara Caraca, que show Tem outro Isso não, para de ter presente É um tema de patins de corrida Não é isso? Tem mais presente? Tem mais carinho Mais carinho? Que da hora Caraca, isso aqui é um Dodge Supercharger Eita, viu? Homem-Aranha também Nossa Caraca, que show, mano Vai para você decorar seu quarto, tio Esse daqui é para o seu quarto Para decorar seu quarto, Henricão O que mais tem? Tem mais presente? Tem, tem mais Que isso? Não para de ter presente Essa caixa não tem fundo, não? Que isso? Que homem? Que isso? São todos, Henricão Você ganhou um Homem de Ferro Aqui é o Capitão América E qual que é aquele ali? O Hulk Você gostou? Faltou alguém, né? Faltou uma pessoa, Henricão É um Hulk vermelho Um Hulk vermelho Mais um carrinho, tio Olha aqui Mais um Homem de Ferro Deixa eu ver aqui o Hulk grande Esse aqui é o Hulk grande, cara Deixa eu ver Mais um carrinho Tem mais presente? Não acabou? O que tem isso? Tem um Mário agora Para você lembrar de mim Correr a sua vida Que da hora, um Máriozão Acabou o presente? Não tem mais ainda Henrique tem mais presente, mano E agora tem um Esse daqui é dos Incríveis? É dos Incríveis Esse daqui eu não sei quem é Mas é dos Incríveis É aquele carinha do gelo? Não sei também Não, não, não Eu não sei o nome dele, cara Aí chegou um homem Descobri o universo agora Eu não lembro o nome dele, cara Esse daqui é o do gelo Isso é um fato Não, cara Henricão, como que faz Quando você recebe Tanto presente assim Dá um abraço no tio Tem que agradecer ele Como é que fala? Como é que fala? Olha pra ele Olha pra ele pra agradecer Bate assim, ó Dá um high five Que isso, cara Olha tanto de presente Que ele te deu Caraca, você estourou, Henricão E minha mina quebrou A câmera dele ali, hein Ele deu um monte de presente E vai sair sem câmera Que show, hein, amor Caraca, Henricão Agora vamos convidar ele Pra comer um churrasco Aqui em casa já, né Já aproveitar que tá aqui Tá sem palavras É isso, eu gosto assim Eu gosto de você assim, Henricão Pô, Mariusão Pô, obrigado, cara Por você Se você não conhece o Mário Se inscreve no canal do Mário Aqui que eu vou colocar na descrição Poxa, muito obrigado Por aparecer em casa Às três da manhã Eu nunca agradeci tanto Uma pessoa aparecer do nada Esse horário em casa, mano Que isso, você ia chegar com pizza e tudo É uma loucura, cara Não, a gente vai fazer as ondas Vamos fazer comida pro Mário agora Você já adiantou? Não Não adiantou? Então vamos fazer um churrascão aí pro Mário E aproveitar que tá Uma péssima Com certeza, cara Com suor do cotovelo Pra você, muito obrigado, velho De coração mesmo Vou segurar a câmera com a outra mão Pra te complementar aqui Porque não pode parar de gravar Obrigado de coração, Henrique Tá muito feliz ali, ó Ele gostou mais de você, Mário, ó Ele gostou, ó De todos os presentes Ele tá brincando com o Mário ali, ó Dá pra gravar um vídeo com ele assim, ó Ó que da hora, mano Ele e o Mário Vamos ver se tá conseguindo Olha, quase conseguiu Olha, tá quase conseguindo Vai Show quantos dois tão ali, ó Se divertindo Olha lá que da hora De verdade mesmo Se você tá aqui em Orlando Se você quer visitar um dia aqui em casa Talvez você pode aparecer aqui Qualquer dia, né não, amor? O Mário, pô Falou que é Falou no Insta que ia aparecer aqui Eu só falei Vem Aí ele veio Trouxe 300 presentes Agora a gente tá fazendo aqui Um ranguinho pra ele Vamos aproveitar essa New York Strip Aqui que já tá no esquema Vamos pegar esse Esse arrozão aqui Top Que já tá prontinho também E vamos servir aí Apesar de ser 3 horas da manhã Se você tá pensando Que você vai conseguir fazer isso Não vem Porque a gente já tava pronto Pra dormir O Mário chegou agora E agora a gente tá tendo Que fazer comida e tudo mais É um negócio muito doido Mas eu só tenho a agradecer, mano Por ter pessoas incríveis Que acompanham o canal E se são inscritos aí Querem presentear a gente O melhor carinho que a gente tem É de vocês Que acompanha a gente Se você estiver em Orlando aí Qualquer dia Ou se eu estiver em algum lugar Que é só cidade Se quiser visitar Fazer o que for A gente tá disposto aí pra tudo Olha que delícia O Máriozão vai comer Um churrascão nosso De categoria Que tá quentinho Infelizmente saiu do forno Máriozão É, acabamos de fazer O churrasco Só deu uma esquentadinha É Acabamos de fazer ali Na churrasqueira nova A gente acabou de fazer aqui De verdade mesmo O pessoal que viu O último vídeo Vai saber Que a gente fez o churrasco agora Porque esse pedaço A gente nem cortou Nem fatiamos Aqui ó A churrasqueira tá suja ainda Nem limpamos Vai comer um churrasco de primeira Essa daqui é elétrica A gente ainda não É a melhor do mundo Mas não pode fazer de carvão aqui Entendeu? Infelizmente Chega aqui Chega aqui Máriozão Senta lá cara Pra você comer aqui a vontade Muito obrigado De verdade cara Não tenho nem como agradecer Aceita uma coquinha Pra beber um suco Como assim? Passar debaixo da mesa? Tem Tem ali ó Vai passar lá debaixo então Quero ver mano Se tá bom Olha esse pedação Que delícia Top cara Top? Vai passar debaixo da mesa Vai passar debaixo da mesa O pessoal tá pedindo muito Pra fazer a Ana Maria Gaba Top mano Obrigado por aparecer aqui Agora arregaça aí Vou colocar a coca pra você Segura a câmera Coisa rápida Enquanto isso Henricão tá se divertindo Ali com os brinquedos Que o Mário deu Você tem que agradecer a você Cara Pelo primeiro Pro seu almoço maravilhoso Almoço não janta né? Ah não Pelo horário que já é Já é almoço É almoço É 4 da manhã Agora 3 e meia Café da manhã Caraca teu café da manhã É pesado hein irmão Não cara Tem que ser bom né Grava um vídeo desse aí 10 horas aqui gravando o vídeo Mano tem que ser assim Não é isso Bom grupo Se você gostou desse vídeo Foi um vídeo surpresa cara Não tava contando com isso Aproveitei que tava Todo mundo acordado Que a gente tá na sequência aqui De gravar vários vídeos Pra vocês por dia Só tem a agradecer cara Por ter inscritos incríveis Igual você Igual o Mário Que quis aparecer aqui em casa Do nada E poxa A gente tá de portas abertas Pra receber vocês aí Não sempre Acasou que a gente tava disposto E tudo mais E o Mário tá aqui em Orlando Então se você gostou desse vídeo Clique em gostei Se você não é inscrito no canal ainda Se inscreve no canal Mano Comenta alguma coisa aqui embaixo Que a gente pode fazer bem bacana Muito obrigado Mário Por realmente Por ter aparecido aqui 3 horas da manhã Não é o horário mais conveniente Mas a gente topou A gente leu lá no Instagram Tudo mais Se você não me segue no Instagram Vai tá aqui embaixo o Instagram Então A gente tá Sempre recebendo as pessoas aí Mano Que tem o seu coração aberto Uma vontade de conhecer a gente A gente Sempre tá aqui Ou você vai encontrar a gente No Camilas Ou em algum parque Muito obrigado cara Por ser essas pessoas incríveis Por fazer vários vídeos Você é incrível cara A gente tá aqui por vocês E aí Você está E aí E aí E aí E aí